Aqui é o seu barbeque. O Lucho já saiu. E a salada. Green beans. E salada. É. E ela só pegou da salada. E o outro. Júli. Sim, Júli. Aham. 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 Do you like this place? What the heck? I'm looking at the car, I can see that car, it's a little bit more. Não, 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 não.